Joaquim, fala aí pra gente, o senhor toma alguma medida pra economizar a gasolina no dia a dia? É, a medida que eu tomei recentemente foi morar no centro, né? Porque como a minha nossa neta é no centro, então a minha escorreria aqui no centro faz tudo a pé mesmo, entendeu? Pra economizar, porque a gasolina realmente tá caro demais. Desliga as tomadas, na minha casa não tem chuveiro elétrico, se eu quiser esquentar a água no fogão, é o necessário. Não tem um carro, nem moto, pra gasolina. E as coisas da tomada? É, eu só uso o necessário. No caso do carregador mesmo, eu só uso quando eu tô carregando o celular, fora isso, tiro da tomada. Se eu tenho energia solar, né? Então já não uso a energia elétrica pra o banho, né? E também utilizo na cozinha, tá? A energia solar, tá? É uma coisa que eu já venho fazendo há muitos anos. Teria que contar décadas, né? E com relação a essa questão de não deixar nada ligado, a gente procura evitar, né? Inclusive deixar desligado quando sai, né? Deixar mínimo, né? Só a geladeira ligada quando sai, o resto manter desligado. É sempre bom pra gente, pro bolso e pro meio ambiente. A preocupação ambiental, ela tem que estar sempre no foco do nosso dia a dia. Não tem como tomar mais o tanto que eu já faço, né? Porque eu moro sozinho, já gasto muito pouco. Não tem como economizar mais do que eu economizo. É só o essencial mesmo que eu uso da energia, é só o essencial. E a gasolina, o senhor disse que... A gasolina eu gasto muito pouco, porque eu venho só uma vez, duas vezes no mês na rua, ando de bicicleta na roça, ando de cavalo, ando de moto. Moto é bem pouquinha a gasolina que gasta. E a energia, o senhor disse que deixa só a geladeira ligada? Só o essencial, a geladeira é de noite, na hora que eu chego em casa e pronto. De manhã e de noite eu pago tudo, não tem como gastar muito.